Naquela época, a gente começava uma banda de rock Pra gente conseguir mudar o mundo Ou pelo menos, o Brasil Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o maior de bobagens Se navegar o mar, dá tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio No submundo Repouso, repúdio E deve despertar Desportar em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai brinca Torquem o meu coração Torquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio No underground Repouso, repúdio E deve despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh